Nós acompanhamos no final de semana o desabafo de dois médicos dentro de uma unidade hospitalar que é o Adriano Jorge. Esses dois médicos estavam com medo, essa é a palavra, não tem outra, apesar de todo o trabalho que os médicos vêm fazendo, estavam com medo de atender pacientes pelo fato de não haver EPIs, aqueles equipamentos de proteção individual para os médicos. Um dos médicos, que é um cirurgião, é da área de urologia, ele fez um vídeo dentro do hospital explicando o perigo. Vamos ao vídeo. Vou fazer esse vídeo aqui, pessoal, o seguinte, é uma informação muito grave. Eu estou de plantão aqui, eu e a doutora Marileia e a enfermeira Erga, nós estamos de plantão aqui no hospital Adriano Jorge. Hoje são 4 de abril de 2020. Olha que absurdo, tem um paciente que a enfermeira trouxe aqui para a gente avaliar, um paciente que começou a fazer uma hemotransfusão à tarde e ele começou a fazer febre, está fazendo febre de 40 graus. Ela mostrou uma foto, paciente com placa urticariforme, isso é grave. Agora vejam bem, nós não temos EPI. Eu perguntei a ela, não tem EPI aqui para a gente. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Então eu preciso me respaldar. E estou deixando no grupo, que eu vou passar para o nosso grupo médico, inclusive tem um presidente sindicato aí, fique a par, meu amigo. Porque é muito fácil nos culpar. Eu estou aqui de plantão, a colega está de plantão, a enfermeira está de plantão. Nós estamos aqui para dar o melhor da gente, mas não estamos aqui para ficarmos expostos em plena epidemia de Covid-19. Então eu te fico registrado, isso é muito desagradável. Eu estou deixando aqui, você quer falar alguma coisa, meu amigo? Eu concordo contigo, assina embaixo. Então é isso daí. Então, por conta disso, eu não posso, nós não temos como ir avaliar o paciente. Vou deixar escrito aqui, sobre o que a enfermeira trouxe. E estou me respaldando, na verdade, esse vídeo é para me respaldar. Isso é desagradável. Isso é um absurdo, é um absurdo. Um absurdo. Nós não temos EPI, nós não temos equipamento de proteção individual para nós pudermos trabalhar, protegendo a nossa vida e, ao mesmo tempo, cuidando dos nossos pacientes. Mas entre a minha vida e o paciente, eu tenho que prezar pela minha vida, que fique registrado. Depois que esse médico, dentro da unidade hospitalar, o Adriano Jorge, fez esse vídeo desabafando, ele não está se negando a atender. Ele está com medo, porque não tem equipamento de proteção individual. A partir do momento que ele colocou esse vídeo nas redes sociais, a direção do hospital, Adriano Jorge, fez uma nota contra o médico. Vamos colocar na tela aí a nota do hospital. Foi colocada a nota de esclarecimento. Está aí a nota. Onde disse que a Fundação Hospital Adriano Jorge, por ser o diretor-presidente, tendo em vista a fake news, divulgada pelos profissionais médicos doutor Petrônio Quintello e Marileia Martins, por meio de vídeo WhatsApp, na noite do dia 4 de abril do ano em curso, vem esclarecer o seguinte. Um, não procede a afirmação de que a Fundação Hospital Adriano Jorge encontra-se desguarnecida de EPIs. Dois, a FAHJ, que é a Fundação Adriano Jorge, não atende paciente confinado ou suspeito de Covid-19. Três, o paciente em questão é jovem, com quadro prévio de fratura de diálise. Lembrando ao senhor diretor que jovem também morre com essa situação da Covid. Quatro, por oportuno esclarecer ainda que a Fundação Adriano Jorge vem seguindo todas as recomendações e instruções. E, por fim, cumpre a Fundação rechaçavelmente ações do tipo fake news e colocou outras coisas lá. Bem, o médico, como a gente viu, portanto, nessa nota da alta direção lá do Adriano Jorge, foi dado como mentiroso. E nós já estamos com ele ao telefone aqui do Grupo Diário de Comunicação, porque ele é uma pessoa séria, respeitada no meio da medicina também com a gente. Médico Petrônio Quintelo, bom dia. Bom dia, bom dia, Patrick. Bom dia, Patrick Mota. Bom dia a toda a sociedade amazonense que nos ouve neste momento. O que o senhor tem a dizer sobre a nota da direção do Adriano Jorge contra o senhor, chamando, inclusive, que aquilo era uma fake news? Deixa, se você me permite, eu preciso fazer uma apresentação. Pois não. Esse cidadão que é o diretor atual do Adriano Jorge, tem que procurar verificar as credências dele. Perguntei quantas residências médicas ele fez, quantas MBA ele fez. Mas eu vou falar a minha. Eu sou formado, tenho quatro especialidades. Sou cirurgião geral, sou cirurgião urologista, tenho formação MBA em gestão de negócios de saúde, sou formado em medicina do trabalho. Eu quero ter respeito, eu quero que respeite. Pode não gostar de mim. Alguém pode não gostar de você, Patrick, mas tem que te respeitar como profissional e como homem. Isso é a primeira coisa que tem que ficar bem evidente nessa entrevista, tá certo? Agora, pergunta, qual a formação desse cidadão que é o atual diretor do hospital Adriano Jorge, um hospital, um nosocome de grande importância para a nossa sociedade. Isso é importante. Por quê? Porque é um abuso que estão tentando fazer com a minha pessoa. É aquele que não vai me tocar, que eu não sou bandido, eu não sou mau caráter, eu tenho uma formação digna de respeito. Dizer que eu coloquei mentira, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é digno de polícia, Ministério Público. O Conselho Regional de Medicina vai ficar na Paris, porque eu vou fazer um documento oficial levando o Conselho Regional de Medicina. Tá certo, Patrick? Isso é a primeira coisa que tem que ser colocada, ficar bem esclarecido. Por favor. E em relação à situação lá com a falta dos EPIs? Vou deixar bem claro para você, meu caro Patrick. Primeira coisa, eu não sou candidato a nada, eu não sou político, tá certo? Eu já passei por isso daí, não tenho mais pretensão nenhuma, tá certo? Deixar isso bem claro, porque tal dizer isso que eu vou ser candidato a alguma coisa, eu não serei. E se eu fosse, eu diria, tá certo? Então, pode ter certeza, eu não sou candidato a nada, eu não tenho pretensão, não tenho mais isso, tá? Eu me decepcionei muito, não é. Mas isso não quer dizer que eu vou deixar de exercer a minha cidadania, sou um cidadão politizado. E vou deixar de exercer sempre aquilo que eu acho correto. E a medicina, a profissão que eu exerço, eu amo e defendo. E defenderia até o último dia de minha vida. E isso inclui não a medicina, o médico exclusivo, mas inclui toda a sociedade que trabalha na medicina, que trabalha na área de saúde. O médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o fonodiólogo, o nutricionista, o maqueiro, todos eles fazem parte, nós somos uma equipe, tá certo? E todos nós estamos, neste momento, expostos, infelizmente. Não adianta ficar batendo palminhas. Palminhas, parabéns. Isso não funciona. O que eu quero, e vou te dizer bem franco aqui, que fique bem claro o que eu vou dizer, eu tenho medo de ser acometido por essa patologia dentro do hospital. Tem um amigo que, neste momento, está em estado grave dentro da SAMEL, colega médico cirurgião que foi acometido dentro do seu ambiente de trabalho. E já soube que teve até dificuldade para fazer o teste rápido, para detectar a patologia. Você está entendendo? Ou seja, nós não queremos engrossar as fileiras da estatística de óbitos no pessoal da saúde. Nós queremos respeito. É isso que eu quero, eu quero respeito. Então, naquele sábado à noite, eu estava de plantão, todo sábado eu tiro plantão. Um detalhe, eu sou médico concursado. Entrei pela porta da frente, nós estávamos vendo o Jorge. Também falo que sou médico concursado, nós está o SECOM. Entende? Então, eu não dei satisfação às pessoas. Eu não os temos. Não tenho por que temê-los. Eu não posso ser omisso com a verdade. E a verdade é que nós não tínhamos, nós não tínhamos equipamento de proteção individual. Nem máscara, essa máscara cirúrgica, nem isso mesmo tinha. Está certo? Nem tinha. E que não é o correto. O correto para nós que estamos na área, na linha de frente, chama-se a máscara N95. N95. Esse cidadão colocou uma nota de esclarecimento, esclarecendo que ele é um verdadeiro incompetente. Inclusive, na esclarecimento, ele coloca que o paciente não era. Ele é um tolo. Como é que pode olhar para um paciente e dizer que está ou não cometido? De coronavírus. A outra coisa, quer dizer que só vamos usar EPI se estivermos diante de um paciente com coronavírus? Eu digo a vocês, meu amigo. Sábado, retrasado. Não foi necessário. Nós estávamos com paciente grave, com tuberculose. Inclusive, uma paciente morando em CPI e o outro, nós estávamos atendendo. Não havia EPI. Você está entendendo? Não havia EPI. Eu quero que ele por lá do contrário. Agora, é claro, ele está vendendo, eu costumo dizer isso, ele está vendendo uma semente morta e está querendo que sejam geradas plantas vivas e colher frutos. Ele é um mau caráter, tanto quanto o governo que ele está. Infelizmente, a nova sociedade, a sociedade amazonense, está passando por um momento muito difícil. em termos de gestão pública. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas estão aí. A mesa, você recebeu um centavo. Esses canalhas não fazem nada. E eles vão agora dizer que eu sou mentiroso, dizer que a doutora que estava de plantão comigo é mentirosa, dizer que a enfermeira é mentirosa. Eles querem o quê? Agora eu vou dizer bem claro. Eu quero sair da minha casa, eu estudei para dar o melhor para vocês e a nossa sociedade. Mas eu não estudei para chegar no hospital, chegar lá doente e voltar, enfermo ou até não voltar. Como tem, tem, está mostrado, está bem claro isso nas estatísticas a respeito desse coronavírus. Eu quero dignidade, eu quero respeito. E que isso fique registrado. Eu não tenho, não tem um porquê temer nenhum deles. Esse doutor Ailon, eu vou citar o nome dele porque ele citou de forma imoral o meu nome, dizendo que eu sou como se eu estivesse mentiroso. Ele me respeite, ele me conhece. Ele trabalhou comigo vários plantões, ele e todos os outros. Ele é um mau caráter, ele sabe o que eu estou falando. Eu tenho formação, ele não tem formação nenhuma para denegrir a minha imagem. Se ele está defendendo o pão dele como diretorzinho aí, tudo bem que ele defenda. Mas não venha me agredir, agredir a minha honra profissional. Ele me respeite. Que fique registrado. Está registrado. E eu pergunto ao senhor, o contato que o senhor tem com outros médicos, outros colegas do senhor em outras unidades médicas de saúde aqui da capital, do governo do Amazonas, também enfrentam a mesma falta de EPIs? A mesma falta de EPIs. Infelizmente, isso tem sido uma... Eu recebi já várias... Aqui vi o WhatsApp, os colegas do Petro, onde coloca aí, descreve aí. Nós não temos como atender os pacientes. Ontem eu te passei um vídeo, estou passando um vídeo, está sendo três moços da área de enfermagem reclamando que... E quando apresentam um kit, é um kit que não é adequado para o profissional da área de saúde. Isso não vai nos proteger. Isso não vai nos proteger. Está provado cientificamente. Existe um kit adequado, um material adequado, máscara adequada. Agora, se nós não tivéssemos dinheiro, até, entre aspas, justificaria, mas o nosso Estado é um Estado rico. Estão tirando milhões aí para colocar, né, compra de flautinha, de cornetinha, de instrumentos de violãozinho. E o nosso povo está a medir da miséria, a saúde está na UTI. Isso é um absurdo. Tem que respeitar a gente. Tem que respeitar a gente. Tem que respeitar o profissional da área de saúde. Volto a dizer, nós não queremos palminhas. Ah, parabéns. Não, nós queremos dignidade. Nós queremos salário digno. Nós queremos qualidade. Qualidade no local de trabalho. Nós queremos respeito. Nós queremos segurança. É o mínimo que nós podemos ter. E isso é ético. Meu código, nosso código de ética médica é bem claro de dizer, o profissional tem que se negar a atender no local insalubre. Entre a minha vida, a tua vida pode ter sido me ouvindo. Eu tenho que preservar pela minha vida. Isso, e não é só a medicina, é qualquer outra área. Você não pode ter, pensar em me salvar numa situação, quando você está com risco iminente de perder a sua. Compreendo. Doutor Petrônio Quintello, médico profissional, que está no fronte de guerra, muito obrigado pela sua participação e sua coragem. A gente imagina que muitos outros médicos também queiram falar o que o senhor falou. Ô, Patrick, por favor, está me ouvindo? Sim. Só para concluir, eu gostaria de deixar isso bem claro, que os colegas da área de saúde, técnicos, enfermeiros, médicos e outros, não tenham medo, não tenham medo desse governo de colocar e expor de forma clara e nítida os seus problemas, que façam vídeo, que coloquem na mídia, porque é somente isso que vai provar que eles são mentirosos, não nós mentirosos. Nós não devemos temer. Apesar de ter uma luta, Davi versus Golias, mas Davi sempre teve sobre a proteção de Deus. Nós, da área de saúde, estamos na proteção de Deus maravilhoso. Nós não podemos temer uma corja, uma assúcia de mau caráter que quer nos passar uma ideia maligna de que, na verdade, eles que são malignos, eles que deterioram a nossa saúde, eles se locupletam no poder e esquecem da massa, da sociedade. E nós que estamos na linha de frente, somos ignorados, marginalizados e ainda ousam denegrir, acusar-me de forma infame, calumniosa. Isso é desagradável. Obrigado. Obrigado, doutor Petrônio Quintello. Muito obrigado pela participação do senhor. A gente espera que todo esse cenário mude, que haja principalmente o respeito para com a comunidade médica e que haja também a vida para quem hoje enfrenta esse problema que é a Covid. Obrigado, bom dia. E a graça. Agradeço, bom dia. Obrigado. Obrigado.